Bom dia, bom dia ao pessoal de casa, para o pessoal aqui presencial. Mais uma semana está iniciando, né? Nós vamos continuar corrigindo e fazendo os exercícios propostos no módulo 3 relacionados à geometria. Como eu combinei com vocês, matemática, nós já finalizamos todo o conteúdo, todas as atividades. E hoje é o último dia de avaliação. Não esqueçam de fazer até as 22 horas a de geometria e também tem a de artes, tá? Não deixe de fazer as duas. Geometria, o nosso conteúdo, já falei com vocês, mas eu vou colocar aqui mais uma vez. O nosso conteúdo da avaliação, quadriláteros. Nós fizemos uma revisão geral na sexta-feira, né? Aquela com 10 questões referentes aos quadriláteros. Vocês podem estudar refazendo essa revisão e refazendo também as atividades do livro. Ok? É outra coisa. Quando a gente... Durante essa semana, até sexta-feira, nós vamos fazer as atividades do livro. Já estamos quase terminando, né? Do módulo 3, referente ao conteúdo quadriláteros. E também faremos revisão geral no caderno relacionados ao conteúdo do segundo bimestre. Se todos tiverem feito, né? Até sexta-feira, as avaliações, eu corrijo também durante a aula as avaliações com vocês. Para verificar se ficou alguma dúvida. Para você identificar, né? Caso você tenha errado, por que você errou, como que faz isso. Tá? Então, eu não vou passar conteúdo novo. Para quem estava perguntando, a outra turma perguntou. Então, nós estamos utilizando o módulo 3 pelo fato do módulo 3 ser exclusivo de geometria. Tá? Não é conteúdo novo. Nós estamos fazendo o conteúdo do segundo bimestre mesmo. A diferença é que o conteúdo do segundo bimestre de geometria estava no módulo 3. Por isso, estamos utilizando o módulo 3. Segunda observação importante. Assim que a gente voltar do recesso, eu vou continuar utilizando o módulo 2 para matemática. Já falei e estou falando novamente. Por que geometria, no módulo 3, tem apenas conteúdos de geometria. Então, em geometria, a gente vai continuar usando o módulo 3, junto com os outros professores. Porém, na aula de matemática, eu vou precisar do módulo 2. E nós vamos continuar falando sobre noções de estatística. Tá? Eu dividi dessa forma. Nesse segundo bimestre, nós utilizamos o 2 para matemática e o 3 para geometria. No terceiro bimestre, após o recesso, agosto e setembro, vamos continuar fazendo isso. Módulo 2 para matemática, módulo 3 para geometria. Apenas no quarto bimestre, lá em outubro, que a gente começa o módulo 4, aí já tem os dois conteúdos em um mesmo módulo, a gente volta ao normal. Ok? Só por informação, mas aí quando a gente retornar na segunda-feira, após o recesso, eu falo novamente sobre isso. Não esqueçam de fazer a avaliação de geometria na plataforma. Conteúdo quadriláteros. Além de geometria, tem também a de arte, para você não fazer uma e esquecer da outra. Nós encerraremos as revisões também do segundo bimestre até sexta-feira. Sexta-feira, a partir do horário que vocês saírem, já é um recesso. A gente retorna em agosto, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, a página 140. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar. Lembrando que nós também vamos estar, obviamente, utilizando o caderno durante essa semana, tá? Já havia falado sobre a primeira propriedade do trapézio. Em um trapézio, as bases, tá? Os ângulos da base, eles são iguais. Segunda propriedade, as diagonais de um trapézio isósceles, apenas de trapézio isósceles, aquele que tem os dois lados iguais, são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Sabendo que um determinado trapézio isósceles, um dos ângulos mede 52, calcule as medidas dos demais ângulos. Se ele é isósceles, dois ângulos medem 52. E os outros dois que a gente quer descobrir, nós vamos chamar de X, ok? Ó, vou até desenhar aqui, ó, trapézios isósceles. Tem os dois lados iguais. Se um lado é 52, se um ângulo, né? 52, obviamente, o outro também é 52. Se esse aqui é 52, só um minuto. Essezinho aqui também é 52. E esses dois aqui nós vamos chamar de X. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Então, X mais X mais 52 é igual a 360 graus. Vamos lá, letra para um lado, número para o outro, para achar o X. Três minutinhos aí para fazer o cálculo. Quem não trouxe o módulo 3, copia, né? Faz a atividade no caderno. Coloca a data de hoje, 12 de setembro. Em aula, página 140. Vamos lá. Francis, quando a gente pode usar o 180 nessas contas? 180 é quando é os ângulos internos do triângulo ou aqui. Os ângulos que estão na mesma base, eles são suplementares. Eu falei sobre isso na revisão. A soma deles é igual a 180. Então, para achar o X, você também poderia somar esses dois e colocar igual a 180. Seria outra forma de fazer, tá? Ah, tá. Obrigada. Os ângulos que estão do mesmo lado, eles são suplementares. A soma é igual a 180. Isso no trapézio. Então, para a gente achar o X, outro modo da gente achar o X, você poderia somar esses dois que estão do mesmo lado e colocar igual a 180. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Dois minutinhos aí para terminar. A gente pode somar aqui, ó. 2x é igual a 360. Não, peraí. 360 menos 52 mais 52, 104. A gente pode fazer direto, tá? Então, 2x é igual a quanto? 256, dividido para 2. 128. 128. Então, os ângulos da base medem 128 graus. Cada um. Um minutinho para corrigir. 4x é igual a ideia. 5x é igual a quanto? 5x é igual a quanto? Obrigada, mãe. Obrigada. Oi, vamos lá? Próxima página aqui, a 41. Muitas pinturas do artista húngaro Vitor, eu acho que é Basalel, não é, tá? Alguém que não me ouça, fazem parte de coleções permanentes de importantes museus ao redor do mundo. Várias delas baseiam-se na abstração de objetos e elementos da natureza e foram criadas por meio de imagens geométricas e ilusões de obras. Observe uma de suas obras. Nessa pintura, podemos identificar algumas formas que lembram figuras geométricas. Quais quadriláteros nós podemos identificar nessa figura? quadriláteros, quadriláteros, quadrado, triângulo. e nós temos aqui losango. Nós temos um paralelogramo aqui, esse de branco aqui, é paralelogramo. Então, a gente pode colocar paralelogramos. Porque aí, quando a gente coloca paralelogramos, dentro do conjunto dos paralelogramos, nós temos losango, quadrado e retângulo. Vocês conseguem identificar algum trapézio? Não. 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 Ah? Alguém consegue identificar algum trapézio? Eu não. Aqui, ó. Se a gente contornar essa parte aqui, apesar do estar pequenininho, é um trapézio retângulo, tá? Sim, faz parte da imagem, tá vendo? É um trapézio retângulo aqui embaixo. Então, a gente coloca paralelogramos e trapézios também. Vimos anteriormente duas propriedades do trapézio isósceles. Elabore um problema relacionado a alguma dessas propriedades e peça para o colega resolver. Eu vou elaborar, vocês vão escrever e vocês resolvem, tá? Vamos lá. Em um trapézio isósceles, um dos lados, pedem 120 graus. Determine as medidas Oi? Pronto. Perdoa os ângulos. Determine a medida dos outros ângulos. Vai fazer conforme fizemos a número 1, tá? Se é trapézio isósceles, obviamente, né? Os lados são com medidas iguais. Então, se é isósceles, as bases têm o mesmo tamanho. Aqui é 120. Isso. Aqui é 120. Nós temos que descobrir os outros dois lá em cima. x e x. Você pode fazer tanto somando tudo colocando igual a 360, ou você pode fazer x é igual a 180 menos 120. Porque os ângulos que estão do mesmo lado, como eu já disse, a soma é igual a 180. Tem um trapézio isósceles, tá? E aí? Tá. Tá. Obrigado. Vamos lá, fazendo o cálculo para a gente determinar aí o número 3. Obrigado. Obrigado. Vamos lá? Um minutinho. Já fez, Vitória? Seu abençoado. Vamos lá. Alguém gostaria de falar o valor de X? Eu vou utilizar a outra propriedade que eu falei. X é igual a 180 menos 120, que nós já temos. Então, o valor de X que são 60 graus, né? Então, nós temos aqui resposta. 120, 120, 60 e 60. E um trapézio, né? Aqui nós temos um trapézio que foi dividido em dois triângulos. Um desses triângulos, o ABD, é um triângulo retângulo. Aqui, nós temos... Está dizendo que eles são iguais, né? Então, aqui... Se traçou aqui no meio do B, então aqui é 45 graus. Para a gente achar o ângulo B, que é esse pedacinho, nós vamos chamar de X. Não, porque aqui não é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro achar esse pedacinho aqui de vermelho. Para depois a gente achar quanto que mede o D todo, tá? Vamos chamar esse pedacinho aqui de X. Faz um cálculo aí para mim. Como esse é relacionado ao triângulo, primeiro nós vamos fazer X mais 45 mais 90 igual a 180. Porque é triângulo. Nós estamos utilizando o triângulo que está dentro de um quadriláculo. Depois a gente consegue aí fazer a parte do quadriláculo, tá? Enquanto vocês estão fazendo, eu vou fazer a chamada. Número 2, Ana Clara. Aqui. Ana Bárbara, número 1. Presente. Arthur. Breno. Breno, tá aí? Guarda abençoada. Daniel. Diana. Presente. Gente, se alguém me responder no chat, fala, tá? Ellen. Ellen. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Aqui, tia. Gabriel Cabral botou no chat. Obrigada. Gabriel Brandão. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José. Presente, professor. Júlia Lima. Júlia Paixão. Kemini. Pedro Lucas. Rafael. Tia, Mery e Pedro Lucas botaram no chat. Obrigada. Rafaela. Presente. Rebeca. Presente. Renan. Presente. Sabrina. Stephanie. Presente. Tiago. Vitória. Yasmin. Presente. Igor. Igor, botou no chat. Tiago também, tia. Ok, obrigada. Vamos lá, então. Qual é o valor de X nesse triângulo? X é igual a 180. Menos 135. Então, o X é igual a quanto? 45. Então, se esse pedacinho... Mas tinha que fazer o caldo, certo? Tinha. Não, mas tem que fazer. Como é que você tinha certeza sem o caldo? Sim, vai ter certeza. Sim. Ó, aproveita o recesso também, o pessoal que, né, tá com o livro, né, já feito com as respostas, aproveita o recesso pra apagar, pra quando voltar no módulo 3, não ficar, ah, professora, fica à toa porque não apagou. Então, aqui... Se esse pedacinho, gente, é igual a 45 graus, quanto que mede esse outro pedacinho aqui? que nós puxamos... Não? Se ele... Ah, se ele... Por quê? Por quê? Por quê? Leó, tia. Olha só, ele dividiu em dois trapézios iguais, né? Então, nós vamos botar aqui esse pedacinho aqui, nesse triângulo de baixo. É 45, o 3. E o outro? O C, é... Pessoal de casa, o C também é 45? É. Sei. Esperar pra vocês pensarem aí. Tem que ter que ir com a vizinha ou nada. Olha só, esse aqui... É o que falta pra 180 graus. Vamos botar aqui, ó. Y. Então, ó. Y é igual a 180... Menos 135. Menos 45, desculpa. Coloca aí o índice, vamos por favor. 135, né? Porque a Renan já falou. Aí, agora, falta a gente achar apenas o valor do C. Nós vamos chamar o C de Z. Ah, apagou tudo, gente. Peraí, desculpa, tá? Vou botar aqui novamente. Agora, falta a gente achar o valor do C. O D é o centro... O que é que houve, Vitória? O que é que houve, Vitória? C. Falta o ângulo C aqui, nós vamos fazer. 90, mais 90. Mais o B, que é 135. mais o C, igual a 360. 360, desculpa. Do C, que tá faltando. O B. Tá até melhor se a gente chamar de D, né? Agora o C. Letra pra um lado, número pro outro. O C. Já achamos o D e achamos o C. O C estamos achando agora, quer dizer, três minutinhos. E aí, vamos lá. Vamos lá. O C. Um minutinho. Vai ficar C é igual a 360. Menos a soma disso tudo aí. Quanto? Não, 90 mais 90 mais 135. Faz o cálculo aí. 90 mais 90 é 180. 180 mais 135. 180 mais 135. 315, a Sabrina já falou. Então, quanto que vale o C? 360 menos 315. 45. Vamos lá, dois minutinhos para copiar para a gente fazer 142. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 142. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer 152. Vamos lá, dois minutos para a gente fazer 152. Vamos lá, todo mundo já copiou, já copiou a Vitória? Cadê o óculos, Vitória? Podemos ir para 142? Determine o valor de X sabendo que o trapézio ABCD é isóscite. Se ele é isóscite, as bases são iguais, né? Então, aqui nós podemos dizer, esse pedacinho aqui, nós podemos dizer que é igual a 30. Então, primeiro vamos deixar o X, X mais 30, mais 30, como dividiu ali a diagonal em triângulos. Então, nós vamos botar igual a 180. Porque aqui está relacionado ao triângulo. Vamos lá. Vamos lá, estou aguardando. Esse é o final de semana? Não sei. Não, semana que vem? Talvez. Não, semana que vem não vai, então. Dia de semana? Não, final de semana. Falei, não sei. Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim. Bora, gente. Três minutinhos aí, ó. Só passar para o outro lado, né? 180. Menos 60. O X é quanto? 120. 120, excelente. Ouvir aí o número 5. Obrigado. 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 Obrigada. Vamos lá. Número 6. O perímetro de um trapézio isósceles, ou seja, tem dois lados iguais, é igual a 48. A medida da base de A até D, a base menor, é a metade da medida da maior. Sabendo que esse trapézio, a medida do CD é 10,5, calcule a medida dos demais. Vamos desenhar, né? Está bem mais fácil quando a gente desenha. O perímetro é igual a 48. A medida da base menor é a metade. Então, nós sabemos que aqui é X e aqui 2X. Porque a base maior é o dobro. Se é menor é a metade. Em vez de a gente trabalhar com a tração, a gente trabalha com o dobro. De C até D, nós temos 10,5. Então, se é um trapézio isósceles, obviamente, esse lado também vai ter 10,5. Somando tudo igual a 48. Então, eu tenho X mais 10,5, mais 10,5, mais o 2X, igual a 48. Faz o cálculo aí para mim. Já falei, né? Quando a gente fala relacionado a um perímetro, a gente soma e coloca igual ao perímetro que está na questão. Aqui na questão está dizendo que o perímetro é igual a 48, tá? Três minutinhos para a gente fazer o número 6. Para a gente finalizar aí o intervalo. Na volta, a gente continua. Faz aí o número 6 para a gente determinar a medida do X. Sabendo a medida do X, eu consigo dizer quanto que mede o AD e quanto que mede o BC. Ou seja, é isso aí? Ou seja, eu consigo contar? Obrigado. Obrigado. Ó, vai ficar aqui somando o x, 3x, é um sozinho mais o 2x da outra base, 48 menos, 10,5 mais 10,5, eu vou ter 21. Então, 3x é igual a quanto? 48 menos 21. 27, muito bem, x é igual a 27, dividido para 3, x é igual a 9. x é igual a 9. Então, nós podemos dizer que, ó, de A até o B, nós temos 9 centímetros. E a outra base, que é de B até C, 2 vezes x ao dobro, 18 centímetros. Coloca aí para mim, por favor, tá? Quando a gente coloca as medidas dos lados, eles representam os segmentos. A gente coloca o precinho em cima, tá? Quem já copiou, pode ir para o intervalo. Um minutinho aí para terminar, que eu vou parar de compartilhar para a gente do intervalo. Quem já copiou, beleza, até daqui a pouco. Olha o cadastro aí, Júlio. Olha o cadastro aí, Júlio. Vou encerrar, tá bom? Beijinhos até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.